Eu quero lhe falar de um segredo meu em particular Dia das crianças chegou, não brinquei, presente não ganhei Por isso eu jorei, amor, que fala, sou eu Jeová, meu Deus Amor, que fala, sou eu Jeová, meu Deus Eu sou Deus Jeová e quero lhe dizer que o meu amor é grande É grande até demais contar-lhe uma coisa tão bonita Que lhe satisfaz o meu presente Eu tenho nada, não é presente de Papai Noel Dinheiro nenhum o pode comprar porque o seu lugarzinho é no céu Dinheiro nenhum o pode comprar porque o seu lugarzinho é no céu Amor, que fala, sou eu Jeová, meu Deus Amor, que fala, sou eu Jeová, meu Deus O céu? Como é o céu? Ah, o céu é um lugar muito bonito Aqui as ruas são louro, os muros de cristais É uma árvore bem grandona, um rio de águas bem clarinhas É, eu vou poder brincar? Claro, aqui todas as crianças vão ser muito felizes E Jesus, meu filho, tem muitas histórias para contar Ah, eu quero ir para o céu agora Agora? Espere um pouquinho, está bem? Por quê? Porque eu estou preparando uma festa para receber todos vocês Aleluia, Jesus